Que a Alequina é birutinha, todo mundo tá careca de saber, você tá careca de saber, eu não. Ela já surgiu na televisão como a namorada de quem? De Coringa. Não tem como ser mais maluco do que isso. Ou será que tem? No coração da Alequina tem espaço pra muita gente. Num dos romances dela mais improváveis, a personagem já teve um trelelê com ninguém menos que o lobo. E aí, rolou de tudo? Como é que foi isso? É o babado forte que eu vou contar pra você nesse vídeo. Vamos que vamos, vamos lá! Ei, Ned Trunks, Peter aqui. A galera tá acostumada a associar a Alequina com o palestra do crime, né, com Coringa. É a origem dela. Esse relacionamento ficou marcado também nos cinemas. Só que é aquilo, quem acompanha personagens nos quadrinhos sabe que a fila anda muito rápido, né, que que é isso? Cada vez que a Alequina se apaixona, o barulho assim é fulminante, galera. Ao longo da carreira dela, em várias mídias assim, ela já se apaixonou pelo Batman, Mulher Maravilha, Arqueiro Verde, Lanterna Verde, era venenosa, pistoleiro, poderosa, poderosa, faz asa noturna. Na boa, tipo, ela não tava pra brincadeira não. Mas um dos relacionamentos mais inesperados foi mesmo com o lobo. Aí, ó, cascadoras, Mauro, eu não tô falando de paixonite não, ok? Foi relacionamento mesmo, o lobo entrou na onda. Pode até ter rolado bebê nessa história. Você ficou curioso? Vamos relembrar esse lance agora. Eu só quero relembrar que você nunca esquece o like, não é hoje, você vai esquecer, né, quem que é isso? Tamo junto, vamo lá. Lobo e Arlequina, eles juntaram os coraçõezinhos em 2017 na minissérie Harley Quinn's Little Black Book, né, que foi publicada originalmente nos Estados Unidos. Esse material chegou no Brasil com o nome de A Agenda Secreta de Arlequina. Não tem nem o que esconder, os dois personagens estão na capa da edição brasileira. Então, tipo, não dá. Essa minissérie acompanhava diferentes aventuras da Arlequina pelo universo DC, com histórias que eram contadas do ponto de vista dela. Ou seja, rolava muita birutice, mas essas tramas são canônicas, ok? Não é delírio, não é realidade alternativa, é canônica. Numa dessas histórias, só pra ficar num exemplo aqui, a Arlequina moía o Superman de cacete numa luta de boxe. O Superman beijou a lona mesmo, deu queiou no Superman. Mas o assunto de hoje é romance. Solta a musiquinha romântica aí, editor. Me ajuda nessa, editor. Editor, romântica. Dia dos Namorados já passou, tem muito tempo, mas a Arlequina merece essa música. Enfim, na edição número 6 dessa minissérie, a Arlequina tá usando um bagulho de teletransporte que ela roubou da Fortaleza da Solidão lá do Superman. É claro que ela não faz a menor ideia de como aquele negócio funciona. Por causa disso, ela vai parar no interior da espaçonave do Papa Espacial. Sim, parece preguiça do roteirista. Enfim, cai uma maluca no meio da nave, assim, do nada. A primeira coisa que a Arlequina pensa é em fugir dali. Ela abre uma escotilha no meio do espaço e dá ruim pra nave. Os prisioneiros escapam e o lobo aparece pra pegar as recompensas. Dá uma confusão danada, dá um furduzo danado, e a nave explode em órbita de um planeta desconhecido. Quem que nunca encontrou o amor da vida dessa forma? Falou a verdade, né? O lobo acaba resgatando a Arlequina no vácuo espacial com a moto dele e os dois caem nesse tal planeta que eu falei. Na reentrada, né, o lobo é cavaleiro. Ele protege a Arlequina do calor devastador usando o próprio corpo dele. A pele dele tosta igual um churrasco, mas o lobo não liga porque o fator de regeneração do cara é mais de nove mil. Não, aqui é oito, né? Oito mil, é! O lobo queima quase até o osso, mas não tem problema. A Arlequina fica ali protegidinha nos braços do outro, né? Vai sentindo o clima, vai sentindo o suel. Você já estaria falando assim, rolou o clima? Os dois naufragam então nesse tal planeta só com a roupa do corpo. Aliás, praticamente nem isso. Boa parte das roupas também queimaram na reentrada e a dupla tá ali, né? Tipo, pela dona, sem ninguém por perto. Os dois estão numa praia tropical que é um paraíso, né? Ah, moleque, virou Lagoa Azul o bagulho. Quem é que lembra? Só eu? Coisa louca, deixa quieto então. Coloca outras insinuações aí no lance, tudo indica que a Arlequina ficou avaliando, vamos dizer assim, o material do lobo, né? Não sei se vocês me entendem aí. Ao ponto do lobo ficar meio até constrangido na situação. Imagina o lobo constrangido. Consigo imaginar uma coisa dessa? Não dá. É interessante notar também que a arte da história é do Simon Bisley, um dos caras mais casca-grossa dos quadrinhos e o sujeito que transforma inclusive o lobo no bichão que ficou famoso, que você conhece aí. Ele pegou aquele lobo meio motoqueiro da época, né? Dos Omega Man, e fez o personagem virar um fenômeno. Ele é o responsável pelo maioral. E a galera da DC chamou o Simon Bisley pra desenhar essa zoeira toda aí. Tem treta e violência na história? Tem. Pra caramba. No começo, o lobo nem dá bola pras indiretas que a Arlequina manda. Ele passa uma boa parte da trama descendo o sarrafo nos monstros que tem lá no planeta. O lobo chega até a ficar coberto de sangue de víscero dos bichos que ele tá metendo porrada. Só que é aquilo, quanto mais selvagem o lobo vai ficando, quanto mais brutal ele é, mais apaixonada ela fica. A Arlequina tem isso, é coisa louca assim de só gostar de caras doidos, né? Assim, de quanto mais maluco, melhor pra ela. Os dois sentam pra conversar e papo vai, papo vem. Eles descobrem que tem muita coisa em comum. Sabe como é, né? Origem sofrida, né? Aqueles lances. A partir desse momento, os dois se entendem. Depois o casalzinho vai pro meio do mato e encontra uma cachoeira ainda mais paradisíaca que é a praia. Mas rolou ou não rolou, Peter? Quase. Na hora da onça beber água, os dois coladinhos ali, aquele clima de vai acontecer e o oba-oba não foi muito pra frente não, galera. Uma serpente gigante devorou o lobo. Afinal, é uma história de violência também, tem que lembrar disso, né? Mas é claro que rolou trocadilho também, né? Quem é que nunca foi namorar na cachoeira e tomou susto com aquela cobra se mexendo embaixo d'água? Ah, rapaz, coisa louca aí. Quando o casalzinho ia partir pra uma segunda tentativa, o lobo sente uma pista de que não estão sozinhos no planeta. Aí, na boa, é brutalidade atrás de brutalidade até o final da história. Casal que funciona é desse jeito, né? Passando o rodo pros inimigos. Eles se divertem, eles riem, eles foram feitos um pro outro. Com certeza esses dois... Que casal maneiro. Melhor do que a Alequina e a Coringa. Porque a Alequina e a Coringa não funcionam, né? O Coringa que você vai sempre batendo nela. Muito feio, não pode fazer isso. No final das contas, a Alequina é teleportada de volta pra Terra e leva o lobo junto. Chegando na Terra, o lobo se vê cercado de várias beldades, né? E resolve dar um rolê pelo planeta, deixando a Alequina pra trás. Vocês acham que ela fica chateada? A Alequina é mulher de malandro. E ser largada pelo lobo só faz ela ficar mais apaixonada ainda. Oh, Alequina, o que é isso, hein? A história não teve uma continuação, mas esse romance pode ter rendido. Anos depois, apareceu na Terra a personagem Crush. A moça, ela é filha comprovada do lobo com uma humana. A DC Comics não quer revelar quem é a mãe da Crush, mas já garantiu que é uma personagem conhecida da galera. Muito suspeito isso, bora combinar. E olha só o primeiro esboço da menina. Dá uma olhada. Diz aí de quem que é esse estilo, desse visual aí. O Diz aí se inspirou em quem? Quem pode ser a mãe dela? Mulher Maravilha? A Ravenna? Eu acho que não. Por enquanto, esse mistério ficou no ar. Mas quem garante que lobo e Alequina não podem ter um revival. Na verdade, fala sério, fala sério, você nunca lembrou daquela tua ex ou do teu ex? Falou assim, ah, que saudade, ah, se desce, eu queria, né? Será que o Coringa vai se meter com um concorrente desse aí? Esse cara é dureza pro Coringa, eu tô falando dureza até pro super-homem. Escreve aí nos comentários o que você achou desse casalzinho. Você dá força pro Arlequina com lobo? Ou você prefere Arlequina com o Coringa? Arlequina e lobo ou Arlequina e Coringa? Qual que tu prefere? Ou Arlequina solteira? Arlequina com a área velenosa? Segue aqui também que é sempre bacana saber que você tá aqui com a gente com o sininho ativado porque só assim você sempre sabe o que acontece no mundo dos super-heróis, dos animes, dos animais, dos desenhos animados e das séries. Obrigado, galera. Tamo junto sempre. Até a próxima. Fui!